Pode ir, mestre. Abre o microfone, Brunzo. Boa noite. Estamos iniciando mais uma atividade da nossa sessão científica das terças-feiras, que tivemos que fazer uma mudança em decorrência da situação programática, didática, presencial do curso de neurologia da Federal. Então, hoje nós vamos ter o prazer de apresentar uma aula de pares cranianos, seguindo a sequência do estudo da propedeutica clínica do terceiro pares craniano. Quem vai ter essa incumbência hoje é o doutor Galileu Fernandes. Uma palavra. Boa noite a todos. Acho que já estou um tempo bom com vocês aqui na Fundação. Para quem não me conhece, meu nome é Galileu Fernandes, eu sou neurologista formado pela Fundação de Neurologia e Neurocirurgia, Instituto Cérebro, e estou hoje ministrando algumas palestras, algumas aulas com o meu professor, ilustre doutor Andrade, que dispensa apresentações. Sem mais delongas, a gente vai falar hoje sobre neurofisiologia e sobre exame neurológico do terceiro par craniano, que é o nervo óculomotor. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar a aula. Vamos lá, gente. Estão conseguindo ver direitinho? Acredito que sim. Bom, essa aula hoje é sobre o nervo óculomotor, o terceiro par craniano, e a gente vai ter que falar um pouco sobre neuroanatomia e sobre neurofisiologia para a partir de então a gente falar sobre o exame do terceiro par, o exame neurológico do óculomotor. Bom, esse slide aqui é um slide mais puro, mais simples, mas para a gente verificar como surge, né, e como, e que estruturas estão associadas ao nervo óculomotor. O nervo óculomotor, ele emerge a partir da fossa interpedoncular, no mesencefalo, se encaminha através do espaço subaracnoide, e emite fibras parassimpáticas na sua porção superior e medial, mais superficialmente, e fibras motoras que inervam a musculatura ocular extrínseca mais profundamente relacionando-se à órbita ocular. Galileu ficou muito vago isso, é um monte de nome com pontinhos e uma direção. Vamos transformar isso em imagem. Vai assustar pra caramba. Nossa, assusta todo mundo isso aqui. Por quê? Esse aqui é o sistema óptico como um todo, né, o globo ocular, a pila, os nervos e as musculaturas que são responsáveis pelos movimentos do globo ocular. E o nervo óculomotor nada mais é do que do nervo que controla principalmente musculaturas que estão relacionadas à motricidade ocular propriamente dita. Ele também age como um sinergista do controle da iminência e incidência de luz a partir do controle da reagência da pupila e também do movimento palpebral superior. Poxa, Galileu, ainda está um pouquinho chato. O que é que a gente vai falar muito nessa aula? Muito nessa aula. Vamos falar do nervo, né, que ele surge a partir do mesmo inseto, se encaminha e emite fibras superiores e superficialmente para a região superior do globo ocular e assim, esse nervo óculomotor é responsável pela anervação do músculo palpebral superior, né, músculo levantador da pálpebra superior, melhor dizendo, músculo reto superior, cadê o reto superior, gente, vamos lá, para não errar, músculo reto inferior e músculo reto medial e também fibras nervosas que possuem relação com ganglios sensitivos que estão responsáveis pelo controle, né, da incidência da luz a partir dessa região aqui, do esfíncter pupilar e aí você controla essa reação. tem também um núcleo óculomotor acessório que é também chamado do epônimo núcleo de Edinger Westfall, tá, que emite fibras parasimpáticas associadas a esse controle do esfíncter pupilar com relação à incidência da luz e tem um outro núcleo também associado ao nervo óculomotor que emite fibras simpáticas associadas ao músculo de Miller a gente vai falar com mais detalhes disso lá na frente ó que interessante tem uma pegadinha em prova eu já vou falar aqui agora que todo mundo acha que o nervo troclear que é o quarto par crâniano que também está associado à motricidade do globo ocular ele enerva ao músculo retomedial e tá errado e aí um monte de gente marca isso e erra na prova o nervo troclear ele enerva o oblico superior músculo oblico superior esse músculo aqui o reto medial é enervado pelo nervo óculomotor tá o nervo troclear enerva o músculo oblico superior e o oblico inferior é enervado pelo músculo óculomotor é enervado pelo nervo óculomotor tá essa imagem é um pouquinho complicada tá esse nervo aqui ó que é o o músculo reto esse nervo aqui que enerva o músculo reto medial é o nervo abducente é o cesto par crâniano responsável pela abducência do globo ocular né essa imagem é uma imagem do globo ocular esquerdo tá bom e aqui a gente tem o mesencefalo e a região de iminência do nervo óculomotor próximo dele tem também o nervo troclear e também o abducente tá mais aqui ó do lado vamos pra frente então voltando pra anatomia a gente sabe que o nervo óculomotor ele perpassa pelo espaço baracnódico né próximo também a terra comunicante posterior o bolo do tentório superiormente e o uncus se encaminha e faz relação com a parede lateral e superior do seio cavernoso e emerge a partir do ápice da órbita junto ao nervo óptico ao nervo troclear e ao nervo abducente de novo a imagem aqui pra gente ver então vamos lá aqui a gente tem nervo óculomotor se encaminhando aqui aqui a gente tem o nervo troclear essa fibra aqui ó o troclear enervando o que que eu falei pra vocês o oblico superior o músculo oblico superior e aqui é o nervo abducente que ele enerva o músculo retolateral aqui ó as fibras inferiores do nervo óculomotor enervando o músculo reto inferior e o reto medial as fibras superiores do nervo óculomotor enervando o músculo reto superior reto medial e músculo levantador da pálpebra superior que é a fibra e aqui os gânglios sensitivos do globo ocular que também estão associados também ao músculo do esfíncter pupilar aí aqui a gente tem as fibras que são do sistema nervoso autônomo parasimpático do subnúcleo do subnúcleo de Edgar Whitefall do nervo óculomotor então a gente tem mais uma vez anatomia o subnúcleo do nervo óculomotor inerva o músculo reto superior inerva o olho contralateral isso é importante tá porque a gente acha que as fibras se encaminham sempre psilateralmente às vezes elas se cruzam tá isso acontece no nervo óculomotor e às vezes é um único núcleo controlando bilateralmente a motricidade de determinados músculos emite-se um nervo que surge de um único núcleo e não de dois porque a gente tá estudando parisclanianos tá importante ressaltar isso então o que a gente vai ter aqui o subnúcleo do nervo óculomotor pro músculo reto superior inerva o olho contralateral ou seja se você tem um subnúcleo que está à direita ele vai inervar o olho da esquerda e assim o contrário e o subnúcleo do nervo óculomotor pra um músculo levantador da pálpebra superior ele é central ele é centralizado lá no mesencefalo único e inerva ambos os lados então a gente não vai ter dois subnúcleos que é o comum dos pares planianos aqui é uma imagem que explica um pouquinho melhor mais simplificada a gente tem aqui o aqueduto cerebral colículo superior trato espinotalâmico a gente tem o corpo geniculado medial a gente tem trato espinotalâmico lateral subdistância nigra trato córtico pontino lateral trato córtico pontino mais medial e o trato piramidal o córtico espinal o nervo óculomotor tá bem aqui o núcleo do óculomotor e aqui mais medialmente a gente tem o subnúcleo do nervo óculomotor que é conhecido como núcleo de Edgar Westfall tá e essa região aqui é a formação reticulamesta encefálica nossa tanta coisa né e o lenisco medial aqui também bilateralmente tanta coisa associada núcleo rubro aqui abaixo né o nervo óculomotor perpassa sobrepujando esse núcleo rubro bilatoramente essa é a imagem de novo ela se repete bastante pra você ver o emananhado de músculos e de nervos que geram e que são responsáveis pela formação do sistema óptico e da motricidade ocular vou ficar citando aqui tudo de novo acho que não precisa pra não ser redundante vamos caminhar essa é a imagem que conseguiu com simplicidade colocar cada fibra do nervo óculomotor enervando cada músculo pelo qual ele é responsável então a gente tem aqui o nervo óculomotor saindo do mesmo encéfalo se encaminhando né emitindo fibras superiores e fibras inferiores fibras superiores vão enervar músculo reto superior músculo reto medial e músculo levantador da pálpebra superior fibras inferiores inferiores mais profundas vão enervar reto inferior e vão enervar o oblíquo inferior tá aqui o oblíquo inferior tá o músculo oblíquo inferior perfeito perfeito tá e fibras parasimpáticas são emitidas a partir do subnúcleo de Edgar Westphal vão emitir-se e estar associados ao controle pupilar e ao controle da incidência da luz junto com o sinergismo com o nervo óptico e aí você vai ter o controle da formação de imagem e o controle da luz na câmera óptica então o que é que a gente tem aqui a gente tem dois tipos de reflexo reflexo fotomotor direto e o reflexo fotomotor consensual o que é isso a gente tem eminência da luz pelos tratos ópticos se encaminham através das fibras perpassam pela região do teto mesencefálico e se encaminham para os núcleos de Edgar Westphal esses núcleos de Edgar Westphal estão dos dois lados são subnúcleos de fibras parasimpáticas para o controle da luz e fotorreagência eles geram um reflexo consensual tá toda vez que a gente pensar em alteração né do subnúcleo de Edgar Westphal a gente tem que estar lembrando que tem um quiasma ali perto e tem uma alteração também de comissura posterior o controle do músculo do esfíncto da pupila como eu falei a miose se dá através de fibras parasimpáticas então a fotorreação é realizada a partir da da ação do nervo óptico e do nervo óculomotor de maneira cinética e o óculomotor ele é responsável principalmente pelo reflexo consensual Galileu explica pra mim o que é reflexo consensual reflexo consensual é o reflexo que existe no olho contralateral em que se está emitindo a luz diretamente ou seja você emite a luz no olho esquerdo vai haver uma miose do olho esquerdo e vai haver uma miose do olho direito o reflexo consensual através dessa estrutura aqui que são os núcleos de Edgar Westphal outra imagem bem legal aqui a gente tem bem detalhado o núcleo de Edgar Westphal a eminência das suas fibras parasimpáticas que se encaminham tem aqui um núcleo auxiliar do óculomotor aqui é o quiasma óptico ele perpassa abaixo do quiasma óptico e se encaminha aqui pra região do globo ocular pro músculo com o tristor da pupila e eles são essas fibras são ipsilaterais essas fibras são ipsilaterais isso é importante mas o núcleo é único tá aqui no meio bilateralmente mas ele é único aqui mais no meio mais centralizado aqui a gente tem um nervo óptico mesmo eu não vou entrar no detalhe do nervo óptico foi uma aula pré-gressa já e aqui é colíquio superior núcleo pré-actal do colíquio superior a formação da imagem propriamente dita e encaminhamento dos fascículos arqueados pra região de pra região hospital sul calcarino tá aqui é de novo mesencefalo só que a gente tá vindo vendo o mesencefalo aqui na direção anterior ou posterior e todas as estruturas que foram citadas colíquio superior aqui a gente tem a região do aqueduto substância cinzenta perequedotal núcleo do óculos motor bilateralmente núcleo de edging e westpaw aqui ó mais centralizados e o fascículo longitudinal medial tá aqui essa região aqui se encaminha é mais anatômico esse desenho aqui tá uma secção metamérica cruzada meio inclinada pra gente ver com clareza o núcleo do nervo óculo motor e os seus subnúcleos e as estruturas que estão associadas a ele de novo essa imagem não vou citar de novo as estruturas que a gente já viu é só pra reforçar mesmo e aqui a gente tem a musculatura polar a sua função e quem inerva levantador da pálpebra ele é responsável pela elevação da pálpebra superior e é nervado pelo braço superior do nervo óculo motor o músculo ocular de miller lembra que eu falei pra ele falei dele lá anteriormente lá no início naquela imagem bem complicada ele fica na frente fica na frente perto do oblico superior ali e mais perto da pálpebra também mais abaixo um pouco da pálpebra superior ele é responsável pela elevação da pálpebra superior cerca de dois meninos ele inicia a elevação da pálpebra e são fibras simpáticas que emergem a partir do plexo carotígeo o músculo reto superior elevação do olho na abdução na enciclodução eu vou explicar depois o que é enciclodução o que é enciclodução é também enervado pelo braço superior do nervo óculo motor o músculo reto inferior ele é responsável pela depressão do olho pela enciclodução ele é enervado pelo braço inferior do nervo óculo motor reto medial adução braço inferior do nervo óculo motor e o oblíquo inferior que é elevação na adução do olho e na enciclodução lembra do oblíquo inferior vamos lá beleza então poxa a gente falou pra caramba de neuroanatomia faz uma confusão até me confunde também da gente mas quando a gente pratica a gente costuma não errar não dá pra errar quando a gente pratica um milhão de vezes e faz isso no consultório quem faz esse exame mais detalhado geralmente é quem gosta muito de exame neurológico quem tá muito preocupado com neuroanatomologia e com distúrbios que podem estar associados a afecções neurológicas não é o comum do dia a dia mas quem faz tem que fazer bem feito e faz porque gosta mesmo por prazer quais são os principais sinais e sintomas associados ao nervo com o motor os principais sinais inclinação cefálica ou inclinação paniana em inglês é head tilt o nome é esse pitose palpebral que é uma quebra da pálpebra superior nistagmos que são movimentos em determinados eixos repetitivos em ambos olhos como tem dois tipos de nistagmos nistagmos vertical e nistagmos horizontal e anisocoria que tá relacionada a fotorreagência você pode ter uma pupila em miose e outra em idris você tem uma diferença de fotorreagência entre os olhos e os principais sintomas diplopia visão dupla oscilopsia que é a sensação que o ambiente tá se movendo sozinho e embaçamento ou tubação visual ou seja que é uma visão borrada como é que é isso é isso aqui essa imagem demonstra bem head tilt inclinação da cabeça ele compensa isso por um desalinhamento das órbitas geralmente ele vai compensar isso porque as órbitas estão desalinhadas tá então no mesmo eixo longitudinal latidinal ele vai dar uma compensada pra que ele veja normal e aqui a pitose é uma queda da pálpebra nistagmo acho que o gif fica bem evidente isso aqui é um nistagmo horizontal e esse aqui é um nistagmo vertical em slow motion câmera lenta aqui a gente tem um anisocoria miose midriase e essa aqui é a diplopia essa é a gente que a gente tá vendo duas imagens a diplopia ela pode ter dois sentidos ela pode ser vertical vertical ou horizontal a imagem tá sobreposta uma outra ou está um ao lado da outra e aqui a turvação é a falta de nitidez da imagem no seu sistema ótico e essa é a oscilopsia é a sensação de que algo tá se mexendo se você focar bem nessa imagem você tem a impressão de que essa esfera tá em movimento em relação ao plano de fundo vou deixar um tempinho aí pra vocês curtirem a sua psíquica tudo tranquilo até aqui? espero que sim vou só checar aqui se tá acontecendo alguma coisa não, tá tudo correndo no mais perfeito controle e paz e quais são as causas não neurológicas associadas à visão dupla de plopia oftalopatia de greys que é uma doença da endocrinologia hipermetropia estigmatismo miopia doença oftalmológica não é uma doença do neuro infiltração neoplásica dos músculos oculares extrínsecos isso aqui a gente tem que afastar acaba um bom neuro avaliar isso aqui trauma ocular fica mais pro oftalmo do que pra gente catarata sobretudo situações que tem pouca luz isso é muito importante lesões do cristalém de cortos estranhos em um ouvido ou amor aquoso isso é pro oftalmo não é pra gente doença da retina retinopatia é mais comum muito muito mais comum o oftalmologista tratar acaba um neuro descobrir encaminhar pra oftalmologia e atrogênia em contexto de lesões da órbita ou parede óbita aí são cirurgias aí vai ter uma gente que opera aí fácil isso pode acontecer e um distúrbio funcional psicogênico geralmente fica entre o neuro e o psiquiatra dar esse diagnóstico a diplopia na anamnese a gente vai verificar se ela é monocular ou binocular monocular em um olho só binocular nos dois olhos oclusão em um dos olhos em um dos olhos se a oclusão em um dos olhos cessar a diplopia a gente vai pensar em desalinhamento das órbitas se a oclusão de um dos olhos não modificar a diplopia não cessar a diplopia vamos pensar em oftalmopatia e doenças psiquiátricas a diplopia também pode ser flutuante ou permanente flutuante o que é flutuante ela melhora ao longo do dia ou piora ao longo do dia se a gente tem uma diplopia que oscila que uma hora melhora uma hora pior a gente tem que pensar em ser uma disjunção neuromuscular qual doença que vem na cabeça do neurologista minha teneia de greves e permanente aí a gente tem que pensar em alteração de nervo ou de núcleo do nervo acometido a doença de greves como é que acontece há uma piora pela manhã que ao longo do dia vai melhorando nessa endocrinopatia por que que isso acontece por uma congestão do globo ocular ao longo do dia essa congestão vai diminuindo o fluxo sanguíneo melhora você acaba irrigando melhor as estruturas nervosas e musculares e aí o paciente tem uma diminuição da visão dupla melhora essa diplopia outra coisa importante a gente perguntar na amnese com relação a alteração dos oculomotores e associadas ao nervo oculomotor dor essa dor é a movimentação ocular ela é propriamente no olho ou ela é atrás do olho isso é muito importante a gente saber se a gente tem um paciente que tem uma diplopia e tem uma oftalmoplegia dolorosa o olho não mexe e dói muito isso tem que chamar atenção da gente para doença neurológica processo infeccioso murcomicose está associado a mais alteração em órbita é uma lesão de órbita e no olho propriamente dito a gente vai pensar em doenças infecciosas doenças virais que vão acometer além do nervo o alcoolomotor ao mesmo tempo o nervo óptico que é muito raro vão acometer também núcleo o quinto pataniano que é o nervo trigêmeo e o núcleo do nervo trigêmeo também pode ser acometido causas não infecciosos o que a gente tem que pensar neoplasias e doenças vasculares que vão gerar impactos na base anervórica podem gerar também um aneurismo pode gerar síndrome compressível e a neoplasia pode gerar efeito de massa compressível também outra coisa que chama atenção com relação dos vasculares a neoplasia da artéria carótida em segmento intracavernoso secções de carotídeas a neoplasia da artéria comunicante posterior podem comprimir o nervo ou o motor e infartos nervosos por insuficiência da vaso nervórico o vaso nervórico também vão acometer a motricidade e aí vão gerar também dor vão estimular fibras álgicas inadequadamente quando a gente pensa em uma insuficiência vascular associada a vaso nervórico a gente tem que lembrar de o que? de diabetes médicos porque você vai ter uma má perfusão porque os vasos nervóricos estão comprometidos então o neurônio passa a funcionar mal porque não recebe nutrientes e oxigênio adequadamente processo inflamatório arteriante temporal e assinam uma aula a parte depois eu falo disso pra vocês aumento da diplopia é outra coisa que a gente tem que investigar na amnese por que que aumenta? ela aumenta quando a gente faz a mirada quando a gente fixa o olhar em uma direção específica isso é que é a mirada a mirada é sempre pode ser monocular ou binocular e aí a gente vai verificar se isso aumenta ou não e aí a gente tem que pensar em que? em que diferenciação? em parecia da musculatura abdutora ou da musculatura adutora contralateral por isso que eu falei que a gente tem que investigar binocular e monocular se apiora no olhar pra baixo quando o paciente mira pra baixo então a gente vai ter um acometimento do músculo oblíquo superior que é enervado por quem mesmo? pelo quarto par que é o nervo tropear se apiora na mirada vertical pra cima no olhar pra cima a gente vai lembrar da parecia do músculo reto superior e do músculo oblíquo inferior que são enervados por quem mesmo? nervo afromotor então só por isso aqui a gente já diferencia qual o nervo que está sendo acometido olha que legal pro nervo isso é muito importante e outra coisa a gente tem que diferenciar se a piora da dipropia se o aumento da dipropia acontece na mirada na fixação do olhar proximal ou distal ou seja se o objeto de fixação da mirada está próximo da sua mirada ou distante e aí a gente vai diferenciar o comprometimento do músculo adutor de um olho ou do músculo abdutor do outro olho se há um aumento da dipropia e o alvo está distante a gente vai ter uma lesão do músculo abdutor do sistema óptico e se a gente tem um aumento da dipropia num alvo que está próximo do sistema óptico a gente vai ter uma lesão do músculo adutor e o que mais que a gente vai ver aqui a gente vai ver se a dipropia também está associada a alteração da pupila a alteração pupilar e a gente tem que prestar atenção o seguinte o nervo o óculo motor ele a gente vai verificar que se ele tem ou não geralmente não tem alterações fibras parasimpáticas geralmente está associado a processos não compressivos e uma coisa que pode acontecer é um analismo de interacomunicante posterior gerar algum transtorno sobre aqueles núcleos aqueles subnúcleos lá que eu falei para vocês que é o núcleo de edge que é o ice-call que está associado a esse aqui e as vias longas também Galileu explica esse negócio de vias longas para a gente as vias longas elas são as fibras associadas tanto ao óptico quanto ao motor são aquelas fibras nervosas que perpassam mais a estrutura do mesencefalo e se encaminham em direção ao sistema óptico e formam nervos que são longos mesmo que se encaminham de maneira mais extensa então se a gente tem uma parisia alternada o paciente tem uma paresia que é a diminuição de força e alteração de sensibilidade numa hemifarse e num hemicorpo contralateral a gente tem que pensar em lesão de subnúcleos do óculos motor do quarto par do sexto par desculpa o erro aqui tá gente das vias internucleares e das vias supranucleares certo? trauma a gente tem que lembrar principalmente do nervo óculo motor e a lesão vai levar uma paralisia desse nervo do nervo troclear que nervo oblíquo superior olha quantas vezes eu falo isso porque que eu falo isso toda hora pra gente lembrar e outros sinais e sintomas também são importantes febre que as suas abdominais articulares outras manifestações sistêmicas mais miorritmia óculo mastigatória a gente vai pensar uma doença que é raríssima doença de Whipple isso aqui dá uma aula à parte eu não vou citar isso agora porque isso aqui é muito raro eu tô falando de exame neurológico eu tô falando de neurofisiologia do terceiro par eu não tô falando de doenças específicas tô citando doenças aqui é bom esclarecer isso e uma diplopia também pode ser que ela pra agentes infecciosos dentre elas trepanema pálida responsável pela sífilis olha que legal outra coisa que a gente tem que pensar aqui que é interessante rigidez instabilidade postural com quedas déficit cognitivo desautonomia distúrbio do movimento ocular o que a gente tem que lembrar doenças degenerativas sinônimo de Parkinson plus Parkinson plus geralmente é medicamentoso e paralisia supranuclear progressiva tudo diagnóstico na neurologia aqui ó e é legal e esse é um diagnóstico diferencial bom miopatia distúrbio endócrino metabólico distúrbio de condução cardíaca tosse palpebral bilateral oftalmologia progressiva e crônica pensar em doenças que são raríssimas que são as mitocondriopatias paciente maior de 50 anos cefaleia nova fadiga ólemia georremática o que a gente tem que lembrar arteria temporal a diplopia tá presente em 15% dos casos confirmados por biópsia então lembrar disso é interessante tabagismo hipertensão distúrbio epidemia o que é que isso vai causar né formação de ímbolo placa teromatosa isquemia proptose exoftomia doença endocrinológica doença de greves hipertiroidismo e como é que eu avalio essa motricidade ocular extrínseca avalia o sistema óptico a gente pode avaliar a equidade visual do paciente glasgow é importante também por quê? o paciente tem que ter um glasgow bom com motricidade boa do sistema como um todo pra que você avalie ele e ele responda bem o grau de colaboração do paciente é importantíssimo pra que você realize um bom exame do sistema óptico e óptomo motor e um álbum deve estar presente por uns dois metros pra que você avalie com segurança a equidade visual do paciente quais são os instrumentos usados uma terna clínica essa é uma terninha aqui a notação de jegue cartão de Rosenbaum cartãozinho de Rosenbaum aqui notação de jegue oclusor ocular aqui ó pinhole não tá aqui presente é um instrumento pequenininho pra você avaliar o olho do paciente óculos grande vermelho e o oftalmoscópio de bolsa é esse aqui na inspeção inspeção palpação e ausculto oculares cara eu nunca vi ninguém auscultar um olho eu aprendi a auscultar olho em oftalmologia e eu só auscultei umas duas vezes pra ver sopro né ver alteração de vasos mas tem que fazer tá tem que quando você pensar faz por favor não deixa de fazer então na inspeção você vê a inclinação na bola da cabeça tem que pensar em paralisia do oblico superior desvio esquio antipopia vertical espasmos nutans em lactante você vai conseguir ver isso só de observar o menino o sinal de é uma inclinação da cabeça pra frente e contralateralmente ao oblico superior parético o queixo apontando pro lado do ombro afetado então a gente vai inclinar a cabeça assim de ficar de lado vai pra frente um pouquinho e vai contralateralmente ao superior parético que é o de cá e aí o queixo vai apontar pro ombro afetado do lado afetado como é que é isso eu trouxe uns videozinhos aqui pra demonstrar deixa eu ver se eu consigo passar pra vocês eles aqui tá esse aqui é um espasmo nutans vamos lá dar uma olhadinha tô compartilhando a tela com vocês tá no youtube isso aqui tem o endereço do youtube bonitinho pode ter uma propaganda antes tá tentar pular o anúncio olha aí ó uma cabeça ele chacoala ele fica um pouco de lado e aí ele olha e aumenta também o que é bom o que é na cabeça que eu tô ganhando quando você faz um estímulo luminoso no eixo horizontal pro passinho legal né vamos voltar pra aula aqui teste de Bischowski um pouquinho de paz isso aqui o vídeo tá carregando tá carregando e aí porque eu tô ganhando e aí que eu tô ganhando Esse a gente notou uma diferença de fotorreagência também. Uma pupila fica mais dilatada em relação à outra. Olha como essa é menor. E ela também é uma movimentação. E aí o oblico superior, que tá aqui em cima, que é o troclear, ele fica mais parado. Legal isso, né? Tá tudo em paz? Falta só um, que é a avaliação geral do nervo óculos motor. Do sistema ótico, eu vou colocar aqui um pouquinho. Ele avalia o óculos motor, o troclear e o abducente. Convida os rápidos, tá? A apresentação é um pouco longa. Deixa eu só passar o anúncio aqui pra gente conseguir ir pra frente. Medicina, isso é um vídeo do Agalzinho. Tchau. 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 Obrigado. 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 Prontinho. Legal, né? Aqui é a síndrome de Horner, que ele já citou ali. Vamos ver esse vídeo rapidinho. Eu vou ter que dividir essa aula em duas, professor. Ela é bem extensa, mas é bem rápido. Os vídeos são rápidos, não são vídeos demorados, são 30 segundos. Tá aquele ali que foi mais emalado. Foi quatro minutos da próxima aula. Tchau. 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 Obrigado. Pronto, vamos voltar aqui. Bom, esse aqui é o último, né, que é a síndrome de Parinol, tem um sinal de cólia, que é uma lesão do 12 mesencefálico. A retação convergente com um estagno no presente dos pacientes. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pronto. Vamos lá. Com a integração com o nervo ópulo-motor. Gente, obrigado pela paciência que tem me ouvido até agora. Eu espero ter acrescentado conteúdo e conhecido de informação de qualidade para vocês. E com uma boa noite e vamos para a discussão. Então, vamos lá agora para a nossa discussão. Apesar de nós termos muito bom, agradecer a exposição de Galileu, falando de pariscraniano, porque dentro dos 12 pariscranianos, você tem uns mais simples e outros mais complexos. E esse, o terceiro, o terceiro, o quarto e o sexto par, você quase que não consegue muito bem individualizar um de cada órbita. É necessário porque eles têm um envolvimento simultâneo da inervação da musculatura da órbita, com o reto superior, inferior, lateral e medial e o oblíquo superior e inferior. Então, tudo isso é de grande importância, porque na movimentação ocular, a depender da queixa do paciente, você vai ter a sua propedeutica, a sua semiótica clínica, você, sua lanterna e as movimentações do globo ocular no sentido horizontal, vertical, de convergência. Tudo isso, fazendo a confrontação, tudo isso é de grande importância, porque aí você vai definir uma série de síndromes que são relativamente raras, mas que pode ocorrer com certas frequências em pacientes com aneurisma de carótidas, com tumores de goteira olfatória, com lesões vasculares, inúmeras patologias vasculares de tronco cerebral, envolvendo emergência do ponto globo. Tudo isso, o neurologista tem que estar feito, porque, normalmente, esses pacientes, eles apresentam um quadro de tontura, irritação, alteração de equilíbrio, que nunca vem uma síndrome muito purinha, a não ser em algumas doenças degenerativas, como você tem a forma isolada do Farinor, com o Nastil Richardson, você vai ter uma série de doenças com nomes mais complicados, que a gente vai deixar isso para quando concluir a complementação da segunda parte, porque é uma coisa mais complexa. Então, se alguém tiver alguma dúvida, que pergunte, porque, na verdade, a neuroanatomia é uma coisa fundamental para um neurologista, neurocirurgião, neurooftalma, neuroradiólogo, ou seja, tudo isso você tem que saber. E os nervos cranianos, ele tem uma importância fundamental, porque você tem que saber ele da sua origem, até onde ele vai, qual é a sua função, qual é a relação vascular, seja ela arterial ou venosa, por onde ele passa, tudo isso, porque você sabe que, muitas vezes, você tem determinado diagnóstico de alguns aneurismos que são encontrados ao trajeto, ao longo da irrigação dos vasos, por onde passa, próximo a essa inervação. Então, eu acho que é um assunto palpitante, porém complexo, e cabe ao neurologista saber isso com detalhes. Porque o doente chega no seu console e diz, olha, eu estava hoje no espelho e, de repente, eu fechei um olho, abri o outro, e estou vendo que a coisa ficou meio embaçada. Aquilo vai desde uma pupila de AD, que é uma condição genética, por uma dilatação à fotoluminosidade, até uma complicação mais complexa. São primeiros sintomas de um paciente com esclerose múltipla, e por aí você vê que a coisa não é tão fácil. Então, a neurologia é complexa, não tem apelido, como nós chamamos, ela tem nome em suas estruturas. Então, na verdade, tudo isso tem uma fundamental. Então, hoje, na primeira parte, você, Galileu, brilhou, porque realmente a neuroanatomia é uma coisa que eu gosto muito, eu aprendi muito com vários, meu querido mestre Johnny Serra, e meu ainda fazendo a residência e o mestrado. Eu tive um professor também muito bom, o professor Satamini, do Rio de Janeiro, do Rio da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, tudo isso a gente, naquela época, tinha uma facilidade, você vê, que fica com a memória fresca, porque a gente secava. E hoje, vocês não têm essa felicidade. Então, na verdade, é uma coisa importante. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, se coloque, ou a gente vai aguardar até a próxima semana, porque esse assunto também não pode vir depois que você pode dar um perrego e pedir àqueles que estão assistindo que façam a realizada dessa propedeutica e dessa anatomia. Bom, interessante, professor. Obrigado aí pelas considerações. Achei... Esse é um tema interessante pra caramba, complexo. É um tema que, pra quem gosta de neurologia, é um prato cheio. Eu acho importante, é muito bom ter um paciente sentado à mesa pra gente demonstrar esses exames que eu coloquei em vídeo. A gente enriquece muito mais o debate e a aula. E tem uma pergunta, eu acho que é do Davi, que é o nosso colega de especialização aí, tá... Cadê esse, Davi? É um paciente com... Ele atendeu com paralisação lateral do sexto par, do abducente, pós-TCE. E foi um traumatismo pernicefálico em região de base de crânio, de crânio há 40 dias. É muito provável que isso pode ter acontecido. Esse talvez seja um mecanismo do distúrbio que o paciente apresenta. A paralisia bilateral do sexto par. Então, o movimento abducente em ambos olhos, né? Se binocular, você vai testar em cada olho, um por vez. E pode estar comprometido, pode estar ausente. Outras estruturas podem ter sido lazadas também, devido a esse trauma. E, ou mesmo assim, um trauma indireto gerou uma coleção sanguínea, gerou um efeito de massa, uma compressão da estrutura está ali próximo. E aí o paciente fica com esse acometimento. Lembrando que o sexto par, o mesencefalo, ele é mais lateralizado em relação ao terceiro par. É o oclomoduro. Lembrar também que isso pode ser uma edema cerebral, que esse paciente tenha tido do trauma, e uma condição crônica que leva ao chamado olhar de sopoente, paralisia bilateral do sexto par crâniano. Mas isso vai vir em aulas posteriores. Então, lembrar que uma situação dessa, que apareça após um trauma em um paciente com trauma de crânio, de uma forma, acho que a gente poderia chamar subaguda ou crônica, tem que ter muito cuidado, porque pode ser algum hematoma bilateral, na verdade, o que ocorre é um edema, e outra condição, que pode pegar a gente de surpresa, uma hidrocefalia, pode ter uma hemorragia ventricular. Ou seja, uma série de condições pode levar a uma condição dessa. Então, nós temos que estar sempre... O paciente de trauma de crânio, a gente tem por obrigação de acompanhar esse doente semanalmente, mesmo que ele esteja sintomático. Durante o mês, repetir a sua tomografia, porque muitas vezes ele pode portar um hematoma subdural é assintomático, assim como pode ter sintoma, pode ter sintomas ou não sintoma. Isso, as estatísticas do mundo inteiro inferem o quê? Porque 30% desses pacientes com trauma leve ou pós-cirúrgios, com a condição, tem uma situação de resseguida em torno de 30% ou mais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas avaliações. Eu acho que hoje teve pouco comentário, Ruzu. Hoje está mais escasso. É uma coisa muito básica, muito básica e muito complexa. Essa aula é de uma complexidade muito grande. Isso não é assim com a condição simples. Então, para o interno, é mais complicado. O residente vai ter que se habituar com isso. E o neurologista tem que saber para não errar, não emitir, nada disso. Deixar. Esse paciente deve, sim, fazer seus exames. E hoje você tem, com tranquilidade, fazer uma tomografia sem contraste, ver isso direitinho. É o primeiro exame que deve fazer, que é inócuo. Não precisa usar o contrato desse paciente, porque, na maioria das vezes, para você não acarretar as complicações do contraste. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que agradecer a todos vocês aí. Nós já estamos nessa brincadeira aí, aproximadamente, quase uma hora de aula. Exato. Exatamente. Para aqueles... Frequência, viu, Felipe? Frequência para aqueles que nós não podemos dar conhecimento aos faltórios. Então, vamos dar conhecimento aos presentes. Então, boa noite para todos vocês. Beijo, Luizu. Boa noite. Obrigado pela alugada. Até a próxima. Valeu. Valeu, Felipe. Tranquilo. Falou. Valeu. E aí E aí Obrigado.